Agora sim, estamos ao vivo, em definitivo. É um jogo com duas equipes de muita qualidade, tem tudo pra ser um grande jogo. Não vai ser um grande espetáculo, porque as duas equipes contam com grandes jogadores. Mas aí, lasca! Tudo pronto? Está completamente desgotado? Os jogadores se dirigem ao centro do gramado? Regres sobre a CNG投操. Galvica. Tô melhor agora. Começou! Parece que ele é recuperado essa jogadora. Ninguém quer perder o meu pequeno Rodílinho! Capitão! Carreiro na bola É falta Aparelo Tá um bocado distante pra bater dali E zoou A outra parte com a bola dominada É falta Aparelo Parece que a lesão foi grave Tira a zaga Zuboff Bizarro Lateral Bom cruzamento Tira a zaga Tira de canto Vai vai de areia, tem que saber agora Olha o perigo Lindo, gol Segura que eu quero ver Confira comigo no replay Olha aí A zaga só certa Olha o perigo Que defesa Pesamento Basta Basta Chega firme Seguro que eu quero ver Fim da primeira etapa E aí está os números do jogo Para você conferir A pera está é 1 a 0 Julio, qual é a sua análise Para esse primeiro tempo de partida Eu presenciei aqui O equilíbrio técnico das duas equipes É isso aí A gente só espera que o segundo tempo Seja tão bom quanto o primeiro Começa o segundo tempo Corta bonito Ele é muito bom de bola Olha o perigo Tira a zaga O ataque é bom O que você vê agora Vai vai de areia O que você vê agora Contra-ataque é bom É falta Cabeçada Que susto amigo O técnico que eu chamo alguém do banco Vai ter substituição no jogo Lateral Tem substituição no jogo Olha aí Se você puder A gente quer daí Lateral Vamos ver Vamos ver Vamos ver Tudo bem E agora você fica com os números E a análise final do jogo Bom, para mim o jogo foi bom Pena que teve jogadores Descansados Muito obrigado Júlio Por dar sua participação É, foi um jogo bastante emocionante Gostei também de agradecer Ao Fá E ao Júlio Pelos comentários A gente encerra nossa transmissão por aqui A você Muito obrigado E até a próxima Até lá A gente se vê nas próximas partidas do campeonato Fiquem com Deus Lugo A gente se vê por aqui Queijo Pena que esse mundo Pena que este mundo Pena que este mundo Obrigado.